Dá mais um gole do drink pra ela Vai assim O vídeo vai assim Porque eu não tenho câmera Meu canal não é profissional Não vou beber mais Olha aqui o que vocês estão fazendo comigo Eu sei que eu estou sumida do canal Primeiro Eu espero que vocês entendam Que é porque eu estou com visitas E as minhas visitas Pra quem não conhece O que eu duvido Lucy Queiroli Do canal Estilo Bifásico Meu sobrinho do coração E Carol Valadão Eu A fotógrafa do Lu E futura youtuber Porque ela vai criar um canal Pra dar dicas de moda Porque a bichinha arrasa Fotógrafa do Lu é mara Deixa eu contar como é que foi esse Carol Tem um insta de street style O mara Chama style BR Daí conhecemos-nos Num evento Falei Carol Não faço a menor ideia Mas Cada crise que eu tenho São 200 mil anos Que vão embora ali O pior de mim Você jura que eu lembro Enfim Aí eu trouxe ela pra minha vida Pra nossa vida Dos migo tudo A gente tem uma grande amizade Ela vem morar em Portugal Entendeu? E aí a gente Eu falei Miga, tô indo Me ajuda Vamos comigo Pra gente fazer foto Tamo aqui, né? Como vocês podem ver O feed dele tá maravilhoso Obrigada de nada E o da cacau, tá? E o meu Que quem acompanha meu canal Sabe que o ensaio sensual Que eu fiz pra dar de presente Pro meu marido Aqui, quem fez as fotos Tá bombando no Instagram Tá, meu amor? E no Facebook também Não acompanha o Instagram E no Facebook Não A Bela O link vai ficar aqui, tá? Sempre aparece Que o link tá quebrado, gente Mas é só clicar lá Na página que vai Então, ó Eu sou tão boazinha Mas eu sou tão boazinha Que eu trouxe eles aqui Pra quê? Pra me bulinar Contar aqui as minhas pérolas Vou fazer uma nublagem com você Conta aí, ó Fala aí Vamos começar assim, ó Mas só que tem o seguinte Esse também tem umas pérolas E que se eu conseguir lembrar Se eu conseguir lembrar Acontece que passou a viagem toda E foi soltando, né? Aquelas coisas assim, tipo Nossa, o marido da amiga Tava lá gripado Ai, amiga, tem uma receita ótima Faz um chá de leite quente Gente, chá de leite quente Cara, minha amiga Tava com o marido doente E no meio da multidão lá Aquele monte de gente Eu, você e ela A Catiuz e Coutinho Eu quis dar uma dica Pro marido dela parar de tossir Eu falei Faz um chá de leite quente Com canela Linda Feve o leite com canela, né? Vende o saquinho já em farmácia Cacau... Eu juro que eu ainda tentei consertar Ainda tentei consertar Falei, coloca um chá de leite Mas o que a gente pode esperar De uma pessoa que tá fazendo a ceia de Natal Virando no vídeo e fala assim Gente, tá aqui Como vocês podem ver o resultado Olha a nossa lasanha O que que você tava mostrando? Uma picanha Uma picanha E o pior Eu não mostrei Não foi só uma vez, não Eu falei pelo menos Umas duas vezes A nossa lasanha Porque a nossa lasanha Maravilhosa essa lasanha É um pouco carnívora Ela, né? Um pouco Ah, gente, ó Mas olha Só tinha carne Só que tipo assim Nesse vídeo eu vou me lascar Porque eles têm memória de elefante E eu Eu não lembro a deles De caranguejo, né? Junto com as patinhas do seu colar E boa As patinhas de quê? Cara, a do... Não era patinha de Siri? Não, estava eu assistindo Não era de Siri? De caranguejo Não era de Siri? Sei lá, Siri e caranguejo É, tudo é a mesma coisa Tudo esses bichos Estava eu assistindo o vídeo Desta pessoa aqui Que vocês acompanham assim como eu Ai, gente Porque esse colar Que eu comprei é maravilhoso Olha esse colar Que querido, fofo Olha as patinhas de caranguejo Eu só olhei e falei Não O vídeo passou batido Ninguém falou nada De repente eu estou lá Na minha cozinha Fumando um cigarro E assistindo meu próprio vídeo Porque eu sou dessa Porque eu me amo Dou joinha e tudo mais Pra mim Me chega um WhatsApp do Lu Amiga, sua louca Que eu estou me acabando De tanto rir Não é patinha de Siri Não, diabo É búzios São búzios Eu ainda tive que pensar Do que que eles estão falando Pouco maluca O que você tem O dublado O dublado O céu Ai, nossa Como o céu está dublado hoje Ô, meu marido falou Que ia estar um dia lindo Do céu está dublado Mas hoje em compensação Teve o que que falou Trocado, viu Não, eu só virei e falei assim Ainda bem que a gente está aqui No Brasil Eu falei Não, hoje não está Mentira, você não falou isso não A gente parece Está no posto do céu Parece um céu E ele falou Nossa, tem um posto do céu Aqui no Brasil Bate aqui Ai, meu dedo roxo Eu posso até não lembrar Mas graças a Deus Ah, querida É pra atacar Se me atacar Eu vou atacar Vai, ataca Me segura O dia foi tão gostoso Hoje, né Ela é Pena que não acaba nunca Ó, não foi assim não Ele assim A gente andando Lá no lago de Zurique Bem maravilhoso Aí ele Ai, nossa Que dia mara, né amiga Eu falei Ai, tá ótimo Pena que não acabou ainda Pena que não acabou ainda Não, gente Eu juro por Deus Eu me senti tão feliz De ver as pérola da Carol Miga, mas tem mais pérola sua Tem muita pérola Minha ou dela? Não, dela Nas duas, né Tá olhando pra mim Falando dela É muita pérola, gente Ah, desculpa se eu fiquei vesga Loki Loki é meu gato, tá gente Não vamos Dá mais um gosto desse drink aí Pra te lembrar o resto Lembrar as pérola Gente, é só risada o dia inteiro Carol prendeu o próprio dedo no carro Quando não sou eu Que solto um É ela É, eu solto várias Vamos lá lembrar Ai, Lu Eu falei assim pra ele ontem Lu É, pega um copo de gelo pra mim com água Pega um copo de gelo com água As cacauetes É que sabe lembrar das minhas pérolas Não, miga Você Ah Você adorou a cidade de enquete, não foi? Que enquete? Não lembro Você não sabe dessa? Não lembro Eu lembro Eu lembro da minha enquete Cacau fazendo uma live com a Tati Ah, é verdade A enquete A cidade é tão fofa que parece uma enquete É tão lindo Que parece o que mesmo? Pera, não Uma maquete Não, peraí, peraí, peraí Ah, peraí Não, peraí, peraí Eu pelo menos Até a Bela sentou Eu pelo menos cheguei na enquete Que é enquete, maquete É tudo et Não interessa Eu cheguei Cacauete A Tati nem um sonho lembrou O que é que eu queria dizer As cacauetes Porque nós estávamos ao vivo Ninguém tocou a passagem Pelo menos eu cheguei na enquete É melhor que nada Mas a gente percebeu E foi graças ao meu E foi graças à minha enquete Que depois todo mundo chegou na maquete Entendeu? Entendeu? De algum jeito Eu consegui fazer todo mundo lembrar Oi, Bela Alcoólatra É igual a Matanza Pois é, gente Está acabando as férias Da galera aqui Amanhã já é quarta-feira Não quero voltar para a Suíça Não quer voltar para a Suíça? Ah, eu achei que estava no Brasil Mais uma para a conta Não, essa foi de... Foi no EQ Foi de brinquedo Não tinha percebido Ai, ai Então amanhã A tarde A Carol já voa De volta para o Porto Viu como que... Já vi a outra Não Eu? Minha pérola A viagem inteira Falou que a Carol Hoje, inclusive A sua viagem inteira Falou que a Carol mora em Lisboa Eu fico puta Eu fico puta É meu amigo Fala que é meu amigo Que me ama E não sabe nem onde eu moro Muito palhaça Conta para eles Do cara que chegou pedindo cigarro Que a gente achou que era mendigo Eu não sei Eu achei Eu cheguei a falar para o Lu Você não ouviu o que eu falei? Eu falei Cuidado que é noiado Ah, eu não ouvi Não? Eu também Eu falei Que pecado, gente Mas ele estava meio chapadão Não estava não? Não Chapado estava gente Aí o cara chegou assim Com o dinheiro na mão Com uma moeda na mão E falando em alemão Alguma coisa Só que sabe quando você está No auge da conversa E você não consegue entender Eu como falo alemão fluente Eu entendi que ele queria um cigarro Já tinha aberto Já tinha dado um cigarro para ele E essa aqui me traduzindo Só que tipo assim Ele sacou Que você Entendeu que ele queria um cigarro E que tirou para dar Aí ele virou para o Lu e falou assim Eu não estou pedindo não, viu? Eu não estou pedindo não Eu quero comprar um cigarro Mas eu falei Eu falei Mas imagine Se fosse um cara falando Que estava me roubando Se eu não tivesse entendido Porque ela demorou Eu já tinha dado o cigarro para o cara Aí ela veio me explicar O que estava acontecendo Se fosse em alguns lugares do mundo A hora que você enfiar essa mão Para pegar o cigarro Não, amiga Estou falando com você O tempo que você demorou para traduzir Eu já estaria morta Já falo Mas não é que eu demorei para traduzir É que eu fiquei me fingindo de morta Para comer o fiofó do covelo O cara falava Alguém fala alemão Ela disse Não 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 é porque Gente Pensa O cara Meio assim Com a cara de Som Bêbado Parecia que ele estava bêbado Aí Com uma moeda Para comer o amor Então detalhando Eu pensei Está pedindo Está pedindo Pedinte Está pedindo Porque tem umas galerinha Que fica aí na rua Pedindo Para beber Enfim Eu pensei que era pedinte Por isso que eu fingi Que não sabia alemão Fiquei É Mas depois fiquei até com vergonha Porque ele falou Eu não quero cigarro dado Eu quero E eu já tinha resolvido o problema Já tinha dado Já tinha falado que era presente Não precisa me pagar Agora assim Imagina se fosse um cara me assaltando Passa tudo Aí eu fico assim Hã? Ah, ia estar tomando um drink Com o cara já Não Você ia cair duro para trás Porque a hora que você enfiar Sua mão para pegar o cigarro Ele ia te dar um tiro Achando que você estava reagindo Ai gente Não Gente Olha, só coisa doida nessa viagem Ah, não sei nem porquê Que eles não lembraram de todas as pérolas Mas eu não vou lembrar Eu não sei Mas tem mais Tem mais Mas tem muitas Claro que tem Você é cacauete? Você está assistindo esse vídeo? Faz um baixo Deixa aqui nos comentários As pérolas da cacau que você lembra Mas eu não lembro de mais nenhuma da viagem Tem mais Não, da viagem deve ter mais Umas três ou quatro Tem Mas eu também não lembro Porque aqui a cada mergulho é um flash A cada mergulho Tipo assim, só hoje a gente deve estar dando umas dez Sabe assim? Então gente, ó Quem acompanha o canal Não viu ainda as fotos lá do ensaio sexual Que a Carol fez para mim E tem algumas fotos Ai, tem uma maravilhosa Qual? Esse cacau postando foto no Instagram Cortando a própria cabeça e o próprio pé E me pergunta Ai, mas eu tinha certeza que na foto Meu sapato estava aparecendo Eu não sei mexer no Instagram Mas a Carol me ensinou O Lu me ensinou um pouquinho A Carol me ensinou um outro pouquinho E eu estou chegando lá Então, ó Quem não viu as fotos ainda do ensaio sexual Corre lá no Instagram E no Facebook que eu postei, tá? E quem ficar interessado em fazer Porque o meu intuito com as fotos É de dar um presente de aniversário Para o meu marido Mas aí a gente, né? Como todo bom brasileiro que... Ansioso, né? Não, aproveitei Fiz de um limão Uma limonada E aproveitei para soltar aí Uma campanha Com as mulheres mastectomizadas E esterectomizadas Exatamente Esterectomizadas Tá aí, ontem a Carol falou Esterectomizado Eu falei, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar no estreno Aí eu fico numa alegria Quando acontece isso Que eu falo assim Eu não sou única lesada O Lu teve que pensar Mas é lógico, né, Linda? Eu não tenho útero É Por isso que eu nunca me atentei E eu também só sei Eu viado Não tenho útero Eu vou saber o que é isso E eu também só sei, amigo Porque eu precisei fazer É, eu tenho Nem sabia Pois é Aí aproveitei para dar lá Um up na autoestima Da mulherada Que é mastectomizada Esterectomizada E acha que a vida acabou, né? Que nada, meu amor Se tiver que cortar mais uns pedacinhos A gente quer viver E ser feliz Cheia de céu azul De vez em quando fica meio dublado Cheia de jeans Mas isso aí é para todo mundo Espero muito que vocês tenham gostado De estar aqui com a gente Rindo um pouquinho Divertindo O vídeo foi praticamente para apresentar a Carol E para trazer o Lu aqui Para quem não conhece ainda Conhecer E para quem já conhece e gosta Assistir uma coisinha de nós juntos Exatamente E eu já vou embora Depois da manhã Estou satiado Estou triste Vocês que vão perguntar Cadê os vlogs Cacau? Cacau, gente O Lu vlogou tudo Vai lá no canal dele Vai lá no canal dele Assiste Porque eu pensei Não faz sentido Eu vlogar As mesmas coisas Que o Lu já está vlogando Mas é só ir lá no canal dele Que está tudo lá E está muito engraçado As pérola Tudo praticamente Tem muita pérola lá Para quem quiser rir Tem muita imagem linda Para quem quiser curtir Conhecer um pouco da Suíça E tem a nossa diversão toda E tem tudo Tudo que nós vivemos Tem até bebedeira, né? Não é? Quando a gente tem abridor de garrafa A gente abre Nós vamos para a casa da Catiú Ai, gente Acabei de lembrar de uma maravilhosa Para fechar esse vídeo Por isso que eu gosto desse vídeo Aqui não tem regra nenhuma Eles passam Tem que colocar mais seminha Eles passam As frutas no ralo Verdade Eu creio Quer que eu explique? É óbvio, né? Querida Não, foi a Bela A Bela, homem É verdade Eu queria falar Que eles ralam as frutas, gente E eu não falei Que eles passam a fruta no ralo Esse menino riu de mim Mais de meia hora Cada pérola é um bullying Na porra Passa a fruta no ralo Como assim? Não vai rir? Mas rala e ralador Não é a mesma coisa Não Rala da pia O ralo da minha casa quebrou Vou colocar o ralador no lugar agora Mas convenhamos, gente Para quem está 21 anos fora do Brasil O meu português não está Querida Só nessa viagem eu conheci umas pessoas aí Que estão morando aqui Não tem nem 5 anos Chegaram e falam nada, não Não consigo falar Não fala Não fala, é Não, não, não Eu esqueci o português Não hablo Não hablo português Esqueci o português Não hablo Eu já vou voltar para o Brasil falando o quê? Não, como é que é? Ziligdum Ziligdum Desculpa Ziligdum Como é que é? Ziligdum É quase a mesma coisa É, está ali Tudo também Gente, desculpa aí Mas é porque o Lu socou Aquele trem ali em mim Porque a gente gravou um vídeo Lá para o canal dele Que está muito engraçado Por sinal, vai lá Que a gente disputou Quem adivinhava a voz do youtuber Que a Carol colocou no computador Para eu adivinhar Quem é que estava falando Dos canais que eu sou inscrita E ele dos deles Acredita? Perdi feio Não pode falar isso aqui Senão ninguém vai lá assistir Quem vai começar Tem que começar a ouvir tudo de novo Claro que eles vão assistir Seu bocó Você está pensando Você está pensando Que as cacauetes são fracas? Nada, elas são maravilhosas Nada que elas vão querer ir ver Nada contra essa louca aqui Mas alguém tinha alguma dúvida Que ela ia perder Eu sou péssima E cada uma que ela perdia Ela fazia o que? Conta o que você fazia? Eu tomava um gole Cada vez que eu perdia Eu tomava um gole Aí o que aconteceu? Isso aqui Que vocês estão vendo Mas não foi só Quando eu perdia não, viu? Não, querida Bebe Canta para subir Não quero Ó Um beijo Beijo maravilhoso Beijo, gente Todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Agora ela vai lá Desligar a câmera